Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos ao canal destacados. E hoje, gozou o estar do canal, hein, mano? Olha isso, rapaziada. Desafira, né? Pra quem gosta de quadrado, esse é o carrinho, mano. Olha. Será que o menino tem bom gosto? E bora contar essa história. Salve, meu parceiro. Quem tem bom gosto tá aqui, viu? Valeu, mano. Satisfação, tá tranquilo? Satisfação, tudo bem. Seja presente aí pra galera. Meu nome é Rafael, eu sou lá do Guarujá. Caraca, bichão! Sou lá da Divisão 272, lá da Baixada. Que da hora. Mas tá aqui em Sampa, dando rolê? Não, não. Vim de lá agora, ó. Só pra beneficiar o encontro aí. Sou marinheiro. Quarta-feira é dia de folga do marinheiro. Que da hora, parceiro. Que da hora. E o bichão veio na rodagem, rapaziada. A galera tá vindo aí. Agora tem balipada, né? Sim, é, mano. Chegou agora. Suja demais. Que da hora. Então conta a história do bichão. Como que ele chegou pra você, mano? Então, o colega meu comprou ele lá no Rio Grande do Sul, né? Sim. É, bem, o cara é bem zefrizinho, né? O cara roda as coisas bem certinha. Aí mandou o cara fazer uma cautelar lá no Rio Grande do Sul. O colega dele de Curitiba. Uhum. Aí fez e aprovou o carro e trouxe pra cá. Aí chegou aqui, acabei me apaixonando por ele. Você disse, tem que ser meu. Um carro único. Aí ele comprou outros também. Depois eu vou apresentar ele pra você filmar. Que é... Tá vindo aí na rodagem. Bata preta. Tá vindo, tá vindo. Caraca, que da hora. E quanto tempo você tá com ele? Ele faz pouco tempo. Faz, acho que 4, 5 meses. 4, 5 meses. Caraca, e é lindo, rapaziada. Como ele disse, mano, esse carro tá escasso, né, mano? É, um carro nostálgico, né, velho? É, um carro nostálgico, mano. Você entra ali, eu tinha um vizinho que teve. E eu sempre almejei, né? Falei, nossa, se um dia eu tiver aí um quadrado. Vai ser esse. Isso, o GTI e o GTS, né? Que é a mecânica do GTS. Não, mas tá fora da realidade, né? O GTI e o GTS tá fora da realidade. A hora da realidade é muito caro, né? Muito caro. Esse aí também, foi meio pesadinho, mas no alcance, né? É, é igual falar, rapaziada. Paga caro hoje num carro íntegro? Paga. Mas, mano, você não tem dor de cabeça. Não, você paga as originalidades dele. Que não, os vidros são originais, os parafotos. Sim. O carro tem bastante em ter original, né? Lindo, mano. Então, vamos começar aqui pela frente. O carro é íntegro, então essa frente é selada. É selada. Sei lá, tudo original de época. Olha isso, rapaziada. Então, ele é o 8-9. Sem comprar para-choques novos e tal, mas ele ia tirar o original de época. Ah, não, mano. E vale. Porque não deixa assim, né? Porque ele tem outras poesias, mas não dá época, né? Não dá época. A grade dele é menor, né? Sim. Do que os outros convencionais. O farol é maior, né? Sim. Do que o dos Voyage. Ele tem essa característica dele. Só lançou o branco e o vermelho, né? É, então. E curiosidade, né? Só o branco e vermelho dele. E qual é a mecânica do GTS? É o 8-9, ele. O 8-9. Só o 89, é. É que é o famoso frente alta, que eles falam, né? Isso, isso, isso. Top, rapaziada. Não tem o que falar. E... A característica do Star é a grade branca e os improvisores. E aí, e esse filete também, né, cara? Esse filetinhozinho aqui, ó. Isso. Estou até procurando a emendinha daqui. É que é só uma borrachinha, né? É só uma latinha. E moscar os caras tomam, né? No rolê. Não acha, cara. Não acha, rapaziada. Mas não dá pra fazer, mano? Ele no Mercado Livre e tal? Não, não. Tem um colega meu que tem original lá. Eu vou pegar mais umas coisinhas com ele e ele vai mandar pra mim. Que top, mano. Esse carro, então, ele tem um 4 em 1. Toda a customização que foi feita nele é de época. Sim, entendi. Suspensão de rosca, as 17zinhas do GTI. Então, vamos falar aqui, então. O que você tem de roda, pneu e suspensão? Então, é a rosca? É rosca. Entendi. Suspensão de rosca e as rodas 17 e tal a 6, né? É a do GTI, hein? É a do GTI Bola, né? Bola, GTI Bola. Só que 15, né? 15. E a talinha qual? Ela é 6 ou 7? Ela é tal a 6, cara. Pra andar baixinho, manda andar liso, né, cara? O carro é todo original ali, não tem um trampo de eixo, nada. Tem que ser uma roda de hidrolação. E então, aqui na frente, você não precisa fazer trampo nenhum pra chegar nessa altura. Não, não. A gente fez nada. Só bandejinha slim. Sim, que ajuda, né? Tem a bandejinha, né? E só. Ih, deu um resultado bacana, hein, cara? Ah, o carrinho é fantástico. Fantástico. Não precisa nem fazer levantamento de mecânica, agregado, nada. Nada, nada, nada. Não anda tão baixo, né? Porque dá dó. Dá dó, né? Eu coloquei, ó, tem uma barra, né? De torção. Aquela com suporte de câmbio? Isso, isso. Tem que ter, rapaziada. Tem que ter pra não abrir, né? É. Porque, assim, um quadrado, rapaziada, nunca vão pela beleza. Tem que ser túnel e logarina. É, exato. Começa por aí, pra você achar um carro ímpico. Porque se você pegar... E a funcional é essa de baixo. Aquela de cima não é tão funcional. E tira também a original da Vitória. Sabe o que eu fiz no meu? Eu sou dei de longarina a longarina. Eu fiz uma barra de torção. Ah, legal. Entendeu? Todo mundo fala, viu, rapaziada? Você que queira ou desmontar o motor, tentar fazer alguma preventiva e tirar, já faz a barra, mano, de túnel a túnel. Que aí já trava o carro, né? E evitar de passar de lado, né, cara? É, não. Pra não torcer a carroceria, tá, rapaziada? Que é mal desses carros. Não tem jeito. Desde ele até o Paulinha, né, dar esse problema. Exato. É esse problema. Esse carro não é um carro de rodagem, não. Esse carro é só o final de semana. Só de quarta-feira. É, dá dó, rapaziada. É só de quarta-feira. A minha folga ainda. Que top. Então traseirinha não precisa fazer nenhum corte também, não? Nada. Nada? Nada, não, não, não. Aí, rapaziada. Não dá liso, viu, mano? No mesmo que ele é tudo prequinho. Se você pôr a luz ali dentro, ele tira as rodas pra limpar. Olha lá, rapaziada. O cara era chato, hein, mano? O cara era chato realmente, mano. Totalmente original. Vamos falar de interna? Entra aí desse lado que eu vou por esse lado. Vamos falar de interna. E a interna desse carro é única também, né, rapaziada? É única. Deixa eu ver. Aí, rapaziada, ó. Mano, muito... Aqui ainda continua original? É todo 100% original. Caraca, velho. Esse carro aqui teve... Por isso que você se apaixonou, né, pessoal? É verdade. Não tem como se apaixonar, rapaziada. Isso que a gente se apega, né? Olha isso, mano. Parece que ninguém sentou aqui, cara. Exato. Estar, ó. Ó. Gordadinho, né? Nossa, mano. Lindo, rapaziada. Ele lembra o tecido dos Recaro, né? Dos Recaro. É. Só o Star vem com esse banco, né? Só o Star. É. O Contagino no painel. Olha lá. O quatro bolas opcional de época, né? E esse é o de época mesmo. É, de época mesmo. Até o rádio, o painel golfinho. Nossa. Que lembra dele. Nostalgia, né? Nostalgia mesmo, né? Nostalgia. Você tá com quantos anos? Você tá com quantos anos? O quê? Você? Eu tenho 36. É, mano. A gente viveu isso, né, mano? Eu tô com 36 agora, vivi. A gente vê os caras passando, né, mano? Não, eu entro aqui, eu ando com ele, dá uma nostalgia. Eu tenho uma Sportage também, baixa, fixa, com roda de quase 20. Eu gosto mais desse, cara. Ah, não tem jeito, mano. Um quadrado, rapaziada. Parece que tem essa idade, mano. A gente passava e viu os caras, porque na época a roda maior era 15, né, cara? É, a maior era 15. De 15 ele fica lindo. Fica lindo, mano. É, por isso que eu não tenho as 18, pessoal. As 18 fica muito grande. É, ficou muito agressivo, mano. E força muito o carro também, né, cara? E o 17 ficou perfeito, aí ó, tudo intacto. É, o ex-Donald dele tá montando um verdezinho fantástico. Do zero? Do zero. Aí vai dinheiro, hein, gente? A gente vai de Golf também, tá montando um Golfzinho. Isso aí é o meu. Isso aí é o GT-zão. É lindo, hein? É, isso aí é o lindão, mano. Vendi o meu quadrado pra pegar o meu GT-i, pô. Caramba. É, eu tinha um turbão lindo também. Mas sonho é sonho, né, cara? Não tem jeito. A verdade é nós que gostamos dessas lasanhas, mano. Não tem jeito. É lindo demais, mano. Zeradinho. Zeradinho, não tem que rolar. Aliás, ele é o mais completo na época, né? É, pra época, sim. Lindo, rapaz. Não tem o que falar aí, ó. 1.8. Laca preta, a gente vai fazer uma ação dele. Vai fazer uma ação, cara? A gente tá fazendo a ação dele. 10 reais o número, pra poder, porque eu achei a fonte. Vai começar ainda. Achei a fonte dos quadrados. Sim. Aí, velho, a gente precisa, porque não tem dinheiro pra manter todos, senão eu ficava com todos, né? É, mano. Não creio não, rapaziada. O carro antigo é mais difícil do que novo pra manter. Apareceu muita proposta pra comprar. Aí, pra não ser injusto com o outro, eu falei, vamos fazer a ação. Vamos fazer a ação. Entre os amigos, né? Qual é o Insta que vocês vão fazer a ação? Garage Star Pulse. Aí, ó. Logo mesmo. Vai sair esse mês ainda? Vai, vai. Vai sair esse mês. Vai, rapaziada. Você que tem interesse, tem que arriscar, mano. Só ganha quem joga, bichão. E ganhar o carro dele por dezão? É, dez. Dez conto, rapaziada. Você tá doido, meu irmão. Ah, fazer por os números. É, ó. Já vamos fazer a propaganda aí, porque o meu já vou garantir, ó. Aí, rapaziada, ó. Deixa aí o QR Code, ó. A reação, ó. Só seguir aí, ó. Coisa linda. Imagina, dezão. Dezão não faz nada hoje, né, cara? Dez ou vinte e cinco mil no Pix. Eu tô torcendo pra galera escolher o Pix, né? Difícil, hein, bicho? Vai ser muito difícil, né, filho? Não escolhi a B. Isso aqui é loteria, filho. Isso aqui não troca por vinte e cinco pontos. Foi difícil achar, cara. Porque a gente vai procurar. Você é muito frustrado, cara. Pela internet, você vê umas fotos lindas. E vai ver pessoalmente. Nossa, chegasse e chora. Chora. Pô, gastei gasolina, pedagem e tal. E a gente que mora longe, né, mora lá no litoral, fica ruim de quebrar a cara, assim. Exatamente. Já quebrei muito, rapaziada. Esse aqui, nossa, foi muita sorte mesmo. O ex-dono mandou um cara fazer uma cautelar lá. Esse carro passou em todas as cautelar. Não tem massa, não tem retorno. Tem nada. Tem nada. O cara é cem por cento. E esse branco é de época ainda, né? Aquele branco é o mais branco, né? É, isso. Não, ele é um meio, ele é meio creminho, assim. Ele é creminho? É, se você botar, aqui tá escuro. Aqui tá escuro, mano. Ele não é aquele gelo, não. Tem uma estrada que é mais brancão. Ele é um meio creminho, ele é bacana. É, linda. E o detalhe dele também, que só vem nele, né? Branquinho aqui também. E top, né, rapaziada? Quer mandar um salve, agradecimento aí pra rapaziada? Obrigado aí. Não foi nada combinado, né? Acabei de chegar aqui. Eu vi ele andando, falei, filho, vamos gravar. Esse aqui eu tenho que trazer pro canal, rapaziada. Agradeço pela força aí, mano. É isso, tamo junto. Tamo junto. É isso aí, mano. Uma satisfação. Satisfação. Tá bom? Que Deus abençoe aí. E vamos fazer essa ação aí virar, hein, mano? Vamos fazer virar. E se Deus quiser, vai ser meu, hein, rapaziada? Vou fazer outros. Eu quero chegar no GTI, no GTS, né? Se Deus quiser, mano. Ajudando. E outra, deve ser muito prazeroso. Fortalecer. Imagina o cara, 10 reais e não tem condições de ter um carro desse. Ganhar um carro desse. Ganhar, mano. E hoje, 10 reais não é nada, rapaziada, pra ter um carrinho desse. É isso aí, mano. Mais uma vez, obrigado. Satisfação, viu? É, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, mano. E compra a Riffin, mano. É desse mês. Clique lá, arrisca. Só ganha quem joga. É nóis.